Música Olá, o turismo é um dos ramos da economia que mais cresce em todo o mundo. Aqui no Brasil é oportunidade de emprego para mais de 10 milhões de pessoas. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com a Luciana Fernandes. Ela é diretora do Departamento de Marketing do Ministério do Turismo. Olá, Luciana, como vai? Seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Obrigada, agradeço muito o convite. É um grande prazer falar do turismo no país. Bom, vamos começar explicando então o que o turismo representa para a nossa economia hoje. Pois é, não é nenhum clichê dizer que o Brasil é um país abençoado por Deus. A gente tem a natureza exuberante, a gente tem atrativos turísticos para todos os gostos, mas além disso o turismo é um negócio. O turismo representa 3,7% do PIB brasileiro e hoje o Brasil já ocupa a sexta posição no ranking das economias do turismo do mundo. E o nosso objetivo é nos próximos anos chegar à terceira posição. Então, realmente o turismo vem cada vez mais ocupando um posicionamento de destaque nos negócios do Brasil. Agora a gente aproveita todo o potencial que a gente tem? É um desafio. É um desafio para o Ministério do Turismo aproveitar ainda mais e melhorar. O Brasil é um país gigantesco com imensas possibilidades, como a gente estava falando. O país tem uma costa maravilhosa, um litoral lindíssimo, mas também tem a natureza exuberante. Tem os festivais culturais, o calendário cultural riquíssimo. Então começa nas festas de Ano Novo, de Réveillon, passa pela época do Carnaval, vai surgindo a Semana Santa, o São João, as férias de julho. Enfim, vai no final do ano inteiro. A gastronomia é rica e isso precisa ser melhor aproveitado. A gente tem um mundo aí aberto a conhecer mais o Brasil. E o brasileiro, a gente tem um mundo de brasileiros para viajar mais e melhor pelo país. Então há espaço para crescer. Sem dúvida. A expectativa é que o número de viagens aéreas dobre nos próximos 10 anos. Então, mesmo que a gente entenda que existem alguns desafios na economia brasileira, mas o turismo é um segmento que cresce e tem um potencial de crescimento gigantesco. Bom, falando em potencial de crescimento, o que a Copa do Mundo mostrou? Que experiência que esse mega evento trouxe para o turismo? O Brasil hoje, sem dúvida, ocupa um posicionamento de destaque na realização dos grandes eventos, dos mega eventos mundiais. Então, hoje a gente tem um protagonismo, questionou-se muito a capacidade do Brasil em realizar esse evento e ficou provado que nós sabemos sim fazer o melhor evento e fizemos o melhor de todos os tempos. Então, isso sem dúvida, o brasileiro foi o grande diferencial. O lifestyle do brasileiro, a maneira que o brasileiro se veste, a maneira que ele come, o que ele come, a maneira que ele festeja. O mundo queria ser brasileiro e o mundo queria estar no Brasil. E isso reposicionou a imagem do país, tanto para dentro, que as pessoas começaram a perceber poxa, eu não conheço o Foz do Iguaçu, eu ainda não fui para a Amazônia. O mundo inteiro descobriu o país, como é que eu não fui lá ainda? E para o mercado internacional, que ainda deu mais gostinho de quem não veio, vir para os próximos eventos ou vir apenas para visitar o país. Agora, como o Brasil está dando continuidade às oportunidades abertas durante a Copa? Para o mercado internacional, nós vamos lançar uma campanha de agradecimento. Muito obrigada, que bom que você veio, volte sempre e mais para frente um reposicionamento de imagem mesmo do país, mostrando a saudade que o mundo vai ter de viver esse momento de Brasil. E fora isso, nós lançamos, no período pré-Copa, nós já lançamos uma campanha, que a gente vai falar um pouquinho daqui mais para frente dela, que foi uma campanha de incentivo à viagem do brasileiro dentro do país. E, sem parar, a gente reposicionou todas as nossas ações de promoção. A gente descobriu que, evidenciando a gastronomia, a moda, a natureza e todas as riquezas culturais do país, a gente conseguia captar mais brasileiros para viajar. Bom, a gente agora tem pela frente as Olimpíadas, né? Então, assim, a Copa do Mundo foi uma espécie de teste e precisa ser aprimorada para as Olimpíadas? É assim que se pensa? Sem dúvida. A gente vem aprendendo todos os dias e traçando novas estratégias. Então, percebemos que precisamos divulgar mais destinos, que esse turista, entre um jogo e outro, ou entre uma modalidade e outra, ele passeia, ele busca novos destinos, ele não fica numa cidade. Por exemplo, o viajante da Copa do Mundo, ele visitou, em média, cinco cidades. Então, existe um potencial gigantesco de promoção, não só para as cidades que receberão os jogos, para o Brasil inteiro, para as cidades vizinhas e até, quem sabe, é uma Olimpíada da América Latina. Então, uma conversa com os nossos parceiros, vizinhos, também é muito interessante para fomentar o turismo na América Latina e deixar o país nesse terceiro lugar, terceira maior economia do mundo, que é o nosso objetivo. Para o Brasil é melhor receber o turista estrangeiro ou incrementar o turismo doméstico? Os dois são importantíssimos. O turista estrangeiro, ele traz mais divisas para o país, ele tem uma permanência média maior, ele faz uma promoção internacional do país, é muito interessante. Mas o turismo doméstico é responsável por quase 90% de todas as viagens que acontecem em nosso país. É um turista importantíssimo e aí a gente espera aumentar a quantidade de viajantes pelo país. A gente tem essa nova classe média emergindo, a classe C, podendo comprar, há muitos deles fazendo a primeira viagem de avião. Então, é um mundo novo que se abre para o turismo. O turismo doméstico passa por uma mudança. Antigamente, a viagem era a fuga do cotidiano, era uma viagem única, a viagem das férias. E isso vem mudando ao longo do tempo. Hoje, essas férias são quebradas em duas até três viagens ao ano mais próximas e uma ou duas mais longas. Então, isso possibilita a venda de mais destinos turísticos e, consequentemente, o incremento de viajantes pelo país. Agora, o brasileiro gosta de conhecer o Brasil? Gosta sim e, após a Copa do Mundo, como a gente falou, eles descobriram ainda mais destinos que eles gostariam de conhecer. E o brasileiro precisa de um incentivo. Por isso que a gente surgiu com algumas estratégias, como a campanha mais recente do Ministério do Turismo, que é a campanha Partiu Brasil. Por que a gente usa o Partiu? Partiu é usado em quase 23% de todos os postos na internet. Sempre para uma coisa muito boa. A gente fez uma pesquisa e Partiu é sempre usado para uma coisa boa. Partiu diversão, partiu férias, partiu festa e gera aquele sentido de imediatismo. Eu vou viajar agora. Eu vou conhecer agora. Eu vou para uma coisa boa e eu vou agora. Então, surgiu o Partiu Brasil nesse período pré-Copa, que a gente ainda tinha várias oportunidades de viagens com preços muito bons, principalmente para destinos que não eram cidades-sedes, que estavam com a ocupação um pouco mais baixa. Então, a gente surgiu com essa campanha Partiu Brasil, incentivando todo mundo a viajar. E essa campanha teve uma reverberação muito interessante, porque a gente teve uma interação muito forte com as redes sociais. A gente utilizou muito o Facebook, o Instagram do Ministério. Eu até recomendo. A gente tem hoje 750 mil fãs em todas as nossas redes sociais. Então, convido vocês a participarem das nossas redes sociais. Acessem lá. Facebook.com.br Ministério do Turismo. E o nosso Instagram é mturismo. São sempre postos bem interessantes, interativos, mostrando belezas lindíssimas do nosso país a serem descobertas. Bom, o Ministério do Turismo participou da 42ª edição da ABAVE, Associação Brasileira de Viagens, uma exposição em São Paulo, bem tradicional. Enfim, como é que foi essa participação? Pois é, o Ministério reformulou a maneira, tanto as campanhas promocionais de venda de Brasil para o brasileiro, quanto a participação em feiras e eventos no mercado nacional. A gente tinha um foco muito grande nos programas do Ministério, como o Viaja Mais Melhoridade, o Turismo Acessível. E demos um foco muito grande, diferenciado no turismo de lazer, paralelo ao turismo de negócios. Mas mais próximo ao consumidor, mais próximo das operadoras, com foco mesmo de vender mais o Brasil para o brasileiro. Incentivar mais viagens. Esse é o protagonista. A gente tem concorrências do mundo inteiro, o mundo inteiro que é o Brasil. O brasileiro tem um potencial de viajante internacional muito forte. Então, a gente concorre diretamente com destinos como Caribe, como Flórida, como Europa. E a gente precisava reter esse brasileiro aqui no Brasil também e concorrer diretamente com algumas viagens como essa. Então, a gente surgiu com essa campanha e propôs que toda a cadeia produtiva do turismo se juntasse. Então, os operadores, os agentes de viagens, os hotéis, todo mundo está junto nessa campanha, nessa estratégia de vender Brasil para o brasileiro. E aí, na Abave, foi o grande lançamento dessa estratégia. A gente teve uma participação 360 graus na feira. É a maior feira de turismo que acontece no país. Foram 40 mil visitantes profissionais e mais de 15 mil público final, porque nos três primeiros dias foram eventos fechados para o público. E no final de semana foram experiências para o público final. Foi bem interessante. E a gente levou os estados brasileiros para estarem com a gente. A gente teve 25 estados. A gente participou junto dos operadores na Brastoa. A gente tinha uma área de vivências do Brasil. A gente acredita que para vender, a gente precisa propor uma vivência, uma experiência. Então, a gente tinha um espaço com um spa, uma arena gastronômica, com chefes preparando pratos típicos de todo o Brasil. A gente tinha arvorismo, canoísmo, uma área de fotos. E, além disso, a gente interagiu também com os negócios. A gente proporcionou uma rodada de negócios entre os compradores internacionais que vieram para a feira, que foi um trabalho em parceria com a Embratul, e os compradores nacionais. Então, foram quase 2 mil reuniões de negócios também na feira. Então, foi um aumento de exposição, um aumento de negócios e um aumento de vivências. Bom, você disse que, então, o foco é vender o Brasil para o brasileiro. Mas, muitas vezes, quando a gente vai programar uma viagem, fica mais em conta ir para o exterior do que viajar pelo próprio Brasil. O que explica isso? Pois é. Um desafio do Ministério do Turismo é apresentar uma maneira mais inteligente de comprar o Brasil. Muitas vezes, as pessoas comparam uma viagem internacional, que é programada com mais de 60 dias de antecedência, que eles compram um pacote, que dividem um apartamento quádruplo, com uma viagem para um resort no Nordeste, que compram com 15 dias de antecedência, o bilhete com 10 dias de antecedência, e aí vai dizer, o Brasil está caro. Realmente, a gente precisa ensinar o brasileiro a comprar melhor o Brasil. Se ele comprar um pacote de sete noites, por exemplo, em algumas operadoras, eles vão encontrar pacotes com criança free. Se eles comprarem 45 dias de antecedência, um bilhete aéreo, eles vão encontrar preços muito competitivos, muito interessantes. A principal dica e o incentivo do Ministério do Turismo é que as pessoas se programem, comprem com antecedência, busquem toda a cadeia produtiva, então busquem o operador, busquem o agente de viagem, porque eles vão saber encontrar o melhor pacote e as melhores oportunidades de viagem pelo Brasil. E nosso objetivo também é desmistificar que o Brasil está caro. Existem excelentes oportunidades para viajar pelo país. Não dá para a gente comparar um produto com o outro completamente diferente e dizer que um é mais caro que o outro. Ou seja, o segredo é o planejamento. Sem dúvida. A pesquisa, né? E para isso tem muita ferramenta, né? A internet é uma delas. Sem dúvida. Existem as operadoras online que oferecem preços e pacotes muito diferenciados e sites das companhias aéreas também, eles sempre fazem promoções. Então a ideia é sugerir que as pessoas aproveitem essas oportunidades, fiquem atentas às promoções, busquem pacotes turísticos, porque quando ele comprou o transfer atralado com o hotel e com os passeios, ele consegue um desconto. Tudo é assim. Quando a gente vai comprar, por exemplo, até alguns eletrodomésticos para uma casa nova, se a gente compra um pacote, não sai mais barato? Então a ideia é essa, é ensinar o brasileiro a comprar melhor o Brasil. Tá certo então, Luciana. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada também. Convido a todos para viajarem, conhecerem mais o Brasil. Partiu Brasil. Tá certo, obrigada mais uma vez. Outras informações então na página do Ministério do Turismo. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Obrigado.